No vídeo de hoje galera, eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma armadilha pra pegar piaba Mas enquanto eu tava indo, pra mostrar as piabas que estão ali na caixa d'água Eu venho aqui, quando automaticamente eu olho pra cima Olha isso aqui galera, calma, o ninho de sabiá Eu já olhei, não tem nada, mas aparentemente o ninho ainda está sendo construído E sim, ainda está sendo construído, eu tenho certeza disso Porque, acho que uns 3 dias atrás eu tava sentado exatamente aqui Certo? Que tava limpando aqui, ó Essa parte aqui que tá toda limpa Eu tava sentado aqui e eu não tinha visto isso daqui, eu teria visto Tá aqui ó, bem feitinho aí, vamos ver né galera Quem sabe aí nós dá a sorte de a sabiá ainda vir tirar os filhotos daqui, né Mas agora voltando pro assunto do vídeo É uma armadilha de piaba, ó É bem fácil, não tem muito segredo Por isso que eu nem mostrei fazendo Você só vai cortar aqui, calma aí A garrafa, ó, assim Certo? Pronto, você cortou a garrafa Aí você vai pegar isso aqui e vai fazer assim, ó Simplesmente Encaixou, deixa eu aprumadinho Tira aqui essa área Pronto Aí aqui no fundo, opcional Mas é melhor pra ela afundar Você vai colocar, fazer furinhos Eu fiz aqui com prego quente, ó E a isca, qualquer coisa Porque vocês sabem Piaba come o que bater na água A piaba Ou lambari, como é conhecido Ela vai pra cima pra Pra ver o que é Tô chegando aqui É ali numa caixa de mil litros Aqui debaixo dos pés de bananeira Primeiramente eu ia colocar elas No Nessa caixa d'água aqui, ó Só que como vocês estão vendo aí A água, né, tá bem verde Então eu preferi colocar elas nessa Aí dá pra ver bem, né Elas Bem esfomeadas Qualquer movimento na água Ela já vem, ó Colocar aqui pra vocês verem Ó isso aí Vem pegar na superfície, viu Tem umas grandinhas aí, galera Umas bem, bem, bem Alivinduzinhas ainda também Tem todo jeito E agora Vou fizer aqui Eu vou testar a armadilha pra vocês Eu não vou Quebrar muita bolacha Porque é um desperdício Eu vou colocar só um pouco Só os farelinhos aqui, ó Elas vão entrar tudo, galera Vocês veem Como é prático Rápido Caiu a areia de novo, ó, galera E bem E bem facinho de fazer Esfarelei aqui um pouquinho a bolacha Colocar o resto aqui E vou segurar na mão mesmo Vamos ver, né Se não, né Vocês vão ver agora que vai dar certo Elas estão passando entre meus dedos, galera Dá pra sentir Já pegou, galera Já tem piaba dentro E o bom dessa armadilha, galera É que elas entram E não saem Vou pegar uma imagem aqui Top pra vocês Se dá pra ver elas entrando Acho que não dá Deixa eu fazer assim, ó É, pronto Vamos ver se dá Já pegou Eu quero pegar a imagem Delas entrando, galera Estão tudo rodeando Não estou muito afim de Estão cismados, galera Já que elas estão com dificuldade de entrar Eu vou Pronto Coloquei um pouquinho mais fundo aqui, ó Elas estão indo Está ali, ó Entrou Entrar não sai mais, tá, galera As grandonas não, não, não Estão entrando Eu vou dar um corte aqui, galera Quando a garrafa estiver com mais piabas Eu volto com vocês Então, galera Voltando aqui Vamos ver agora se deu resultado, hein Vamos lá Eita Tem uns, hein, galera E vocês podem ver que não sai, ó A partir do momento A partir do momento que entra, ó Deixa eu focar aqui Não sai mais Tem muita ainda solta aqui, ó Não pegou bastante Mas é isso aí Vou tirar aqui agora Pra vocês verem Aqui, ó Não sei quantas pegou Pegou umas Dez, mais ou menos Vou tirar Tem os furios, ó Só que acaba Entupido com 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 a A bolacha, né Mas Não tem nada, né Vou tirar aqui a água Vou contar E vou fazer a soltura É isso aí, ó Pegou aqui bastantinho Vocês podem ver Como aqui tem muita piaba, ó Tem bastante aqui Ainda passando E aqui também tem muita E aqui eu vou contar Quantas eu peguei aqui Na garrafa Certo, galera Deixa eu ver Vamos lá Vamos passar a altura, né Aqui tem três Aí uma Uma, duas Três Quatro 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 Cinco, seis, sete, oito Nove Nove Deixa eu ver Nove Dez Onze Doze Treze Piabinha, galera Foi o que eu peguei Colocando elas de volta Pequenininha ainda Tinha um tamanhozinho bom Quem sabe dê pra fazer alguma cor, né Mas Também que elas estão aqui Não dá pra fazer nada, né, galera Muito, muito Mildinha Piaba é um peixe miúdo já Só que essas aqui estão Pequenininha Pô, demais E aí Eita Ó, muito miudinho Pra vocês verem como elas são Gulos Cadê? Tem mais Três ainda, galera Pra tirar aqui Tá meio gripado Ih, ó Muito miudinha E eu não vou jogar Toda essa comida aqui, galera Porque se não vai acabar Apodrecer na água Da caixa Certo? Essa comida aqui Eu vou acabar jogando fora Que é o restinho de bolacha, né Que ficou Eu vou jogar fora Ó o tamanhozinho Dá pra fazer nada Vixe, galera Vai te embora, vai Já era Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta, compartilha E até o próximo vídeo, galerinha Valeu E até o próximo vídeo